Não Paras Minhas vontades Para o meu Coração Que enganoso É Não Paras O meu próprio Eu Para o orgulho Que insiste Em reinar Em mim Não Paras Minhas vontades Para o meu Coração Que enganoso É Não Paras O meu próprio Eu Para o orgulho Que insiste Em reinar Em mim É tempo de deixar Ele reinar Em mim Em mim Reina Jesus Reina Senhor Tudo que eu sou Eu entrego a Ti Reina Senhor Reina Jesus Para onde eu irei Se só Tu tens Palavra de vida Não Paras As minhas vontades Para o meu Coração Que enganoso É É Não Paras Para o meu Próprio Eu Para o orgulho Que insiste Em reinar Em mim É É tempo de deixar Ele reinar Em mim É Em mim Em mim Reina Jesus Reina Senhor Reina Senhor Tudo que eu sou Para onde eu irei Se só Tu tens Palavra de vida Reina Jesus Reina Senhor Reina Senhor Tudo que eu sou Eu entrego a Ti Reina Senhor Reina Jesus Jesus Para onde eu irei Se só Tu tens Palavra de vida 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 Palavra de vida